Também na cidade, só que na avenida JK, no bairro Vila Bretas, outro motorista perdeu o controle da direção do carro e arrancou um semáforo. O acidente foi registrado na madrugada de ontem, no cruzamento com o viaduto da BR-116. De acordo com as informações passadas pelo condutor, ele transitava pela avenida sentido ao centro e perdeu o controle da direção invadindo a ciclovia e então arrancou o equipamento. Ele apresentava ferimentos leves no rosto e recusou atendimento médico. O veículo está licenciado em dia e o condutor é habilitado.